Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Amigos, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a usarem este aparelho aqui na lavadora de roupas da marca Electrolux, modelo LTD11, tá? Esse aparelho aqui, ele é chamado monitor de autoteste, mais conhecido como MAT, tá? M-A-T. Então se você quer aprender a usar essa ferramenta nessa máquina específica, fica até o final aí, ok? Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha se gostar do vídeo e também deixar o seu comentário concernente este vídeo sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? E temos uma novidade, criamos um grupo lá no WhatsApp, se você quer participar dele, o link vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá! Olá meus amigos, estou aqui com essa lavadora de roupas da marca Electrolux, modelo LTD11, tá? Estamos aqui também com um monitor de autoteste, mais conhecido como MAT. Esse aqui, amigos, é especificamente da Electrolux, tá? Existem vários modelos de máquina da Electrolux. Electrolux é uma marca, mas existem vários modelos assim como esse. Tem modelos que a gente não consegue usar esse aparelho, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aonde a gente usa esse aparelho. Está vendo que esse aparelho tem um chicote que sai dele e vai até na placa, certo? Deixa eu mostrar para vocês aonde vai na placa. Está vendo ali, ó? A maioria das placas da Electrolux tem essa entradinha aqui, ó. Tem essa que tem só dois borne e tem essa que tem mais aqui, ó. Essa outra aqui parece que tem quatro, tá bom? Então é isso aí, se você vai usar nessa outra aqui, tá? Você vai pegar algum modelo que não vai ter, né? Mas os modelos mais novos já tem essa opção já na placa. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar um chicote aqui no aparelho e já colocar outra ponta do chicote lá na placa, tá? Lembrando que você vai colocar com a máquina desligada, certo? Aí assim que você fazer isso que eu acabei de falar, aí sim você vai ligar na extensão. Olha, quando você liga, vai acender aqui, não lá. Podem ver que os LEDs aqui estão todos apagados, tá vendo? E o que acendeu foi aqui, ó. Então, aqui, amigos, a primeira coisa que vai acontecer vai mostrar a versão dela, né? Vai mostrar o modelo dela. Então aqui mostra que a gente realmente está com a máquina do modelo LTD11, tá? Então aqui a gente já consegue confirmar que a placa que está nessa máquina é a correta para o modelo dessa máquina. Por que eu falo isso? Porque tem várias placas de vários modelos que você, verificando ali a parte de cima dela, os conectores, é a mesma coisa. Você vai conseguir colocar em bastante máquina. Mas daí se você for ligar o monitor nesse modelo específico, vai dar outro modelo, tá? Vamos dizer, se eu tivesse com a máquina aqui da Electrolux mesmo, do modelo LT12F. Na placa iria estar o modelo LT12F. Aí eu ia colocá-la aqui. Quando eu ligasse o monitor nela, ia dar outro modelo, né? Então só para vocês entenderem. Então aqui quer dizer que realmente a placa que está na máquina é do modelo da máquina, certo? Então, ó, aqui a gente tem três botões. Tem um botão que a gente tem uma seta para baixo, uma seta para cima e também temos o Enter. Você já vai entender para que serve cada uma, tá? Então, ó, agora eu vou apertar a seta para cima. O que que mostrou? Mostrou a porta, certo? Deixa eu só tirar essa extensão daqui para não acontecer algum acidente, vamos dizer assim. Então, amigos, está vendo que eu coloquei na primeira opção aparecer o estátua da porta fechada? A porta é a tampa da máquina, certo? A partir do momento que eu abrir, vai mudar lá no monitor. Olha só. Deixa eu só mostrar para vocês de novo. Porta fechada. Eu vou abrir agora. Aberta. Vou fechar. Então, ó, vou tentar ir de longe aqui, ó. Vou abrir e vou lá para vocês verem. Está aberta. Agora eu vou fechar. Beleza. Fechada aqui. Mostra que a nossa trava aqui, ela está funcionando perfeitamente. Na verdade, a trava é desse lado aqui, ó. Não é nem uma trava, é um interruptor, na verdade, tá? Esse modelo aqui não tem trava. Aqui tem umas que tem uma travinha bem aqui, ó. Na hora que você fecha, ela trava, tá bom? Então, quer dizer que este interruptor aqui, ele está funcionando corretamente. Porque quando eu abro a tampa, aparece aberto no visor. E quando eu fecho, aparece fechada. Então, vamos para a próxima opção agora. Válvula principal. Nesse caso aqui, o certo era essa máquina estar conectado. Ou melhor, a mangueira de água conectado nela. Tá? É desse lado aqui, ó. O certo era. Mas, como é um teste rápido aqui, não tem necessidade. Só de eu ligar a função, vocês já vão ver se vai estar funcionando ou não. Então, amigos, aqui sim a gente vai apertar a opção Enter. Olhem só. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas a válvula foi ligada normalmente. Aí, quando eu aperto off, ela desliga. Então, vamos de novo? Beleza? Então, amigos, essa máquina aqui, eu não sei se ela tem duas válvulas ou três. Então, já a gente vai descobrir aqui, certo? Então, o que acontece? Se eu apertasse ON e não fizesse nenhum barulho, não entrasse água, queria dizer o quê? Queria dizer que a válvula estava ruim. Até então, a opção anterior que eu esqueci de explicar para vocês. Olhem só. A porta está fechada. E ali está mostrando fechada. Se a porta, a tampa aqui, estando fechada, lá no painel do monitor, aparecesse que estava aberta, queria dizer que a chave estaria ruim, tá? Ou vice-versa. Se eu abrir a tampa aqui e lá no visor mostrasse que estava fechada, queria dizer que o interruptor que fica aqui dentro também estaria ruim, certo? Então, a gente teria que substituir o mesmo, ok? Então, vamos para a próxima opção. A opção é a válvula de amaciante. Então, vamos ligar. Eu estou escutando um barulho, não sei se vocês estão, ok? Então, pelo monitor aqui, ela está funcionando. Então, a gente percebe que essa máquina aqui tem duas válvulas. Sem eu precisar abrir ali, eu descobri que ela tem duas válvulas, certo? Então, agitação agora. Eu vou apertar ON. Olha lá. Está vendo que interessante? Quando eu coloco a máquina para agitar pelo monitor de ato teste, o interessante é que eu não preciso encher a máquina de água para ela funcionar, está vendo? Aqui está mostrando só se o motor está trabalhando bem, ou seja, se o motor está trabalhando no sentido anti-horário e no sentido horário corretamente. Então, a gente percebe que está, né? Então, vamos desligar. Vamos para a próxima opção. A próxima opção é a bomba d'água, tá? Então, o que acontece? Se tiver água na máquina, a partir do momento que eu ligar essa função, já teria que sair água, tá? Então, vamos desligar. Olha lá. Está escutando o barulho? Então, quer dizer que a nossa bomba de drenagem está boa também, certo? É claro, tem outros testes que a gente faz na bomba de drenagem, nas válvulas, no atuador de freio, que a gente testa resistência ômica com multímetro. Então, por mais que aqui está bom, mas mesmo assim é bom a gente testar uma por uma para ver a resistência dela. Existe uma tabela, tá? Que é uma tabela de teste para cada peça da máquina, certo? Então, beleza. Vamos para a próxima opção agora. Próxima opção é o atuador de freio. Então, eu não sei se vai dar para vocês escutarem, mas eu vou ligar para ver. É, não dá para escutar, mas eu consegui escutar aqui que o atuador de freio, ele funcionou normal, tá? Por que serve o atuador de freio? Quando ele está desativado, do modo que está aqui, a gente usa a máquina na opção de agitação, certo? Agora, a partir do momento que eu aciono aqui, o atuador de freio vai trabalhar e as engrenagens vão trabalhar da forma que é para trabalhar para centrifugação, certo? Por que? Quando é para agitar, mexe só o agitador, só essa peça do meio. Agora, quando é para centrifugar, mexe tudo aqui, ó. Tá? Mexe o cesto, mexe o agitador junto, ok? Então, é isso. Então, o atuador de freio também está funcionando corretamente. A próxima opção é a centrifugação. Eu vou ligar aqui, ó. Na centrifugação, amigos, ligou a opção de bomba de drenagem e também já já vai começar a rodar o cesto, certo? Então, é só esperar um pouquinho que já vai entrar no funcionamento. Apenas só, não demorou muito e já começou, certo? Então, a gente ligou a opção de centrifugação. Olha aí. Então, a gente consegue perceber que só nesse teste que a gente consegue perceber que várias peças estão trabalhando normal, tá? O motor, a bobina está boa, a reação, é claro, né? O atuador de freio também está ótimo, a bomba de drenagem também está ótima, certo? Então, todas as peças que compõem a parte de centrifugação da máquina, a gente consegue perceber que está funcionando corretamente, ok? Então, vamos desligar aqui a opção de centrifugação. Beleza. Vamos ver se tem alguma opção? Olha, esse teste aqui é interessante. Lembra que no começo do vídeo que eu falei para vocês que quando a gente coloca o monitor de atu-teste direto na placa, né? Não acende os LEDs. Acende aqui, ó. Porque, querendo ou não, o próprio nome do aparelho já diz monitor de atu-teste. Então, a gente vai testar a máquina só com esse aparelho, né? Então, a gente vai testar os LEDs agora. Dê uma olhada lá. Vou apertar. Está vendo que acendeu tudo? Então, aqui quer dizer que a placa interface e os LEDs delas estão funcionando corretamente, porque, às vezes, você vai usar a máquina e você aperta, vamos dizer assim, para avançar a etapa e não acende tal LED. Às vezes, a máquina até funciona, mas, às vezes, o LED está queimado, tá? Mas é isso aí, ó. Então, agora a gente vai desligar os LEDs. Pronto. Vamos à próxima opção agora. Próxima opção é a programação de lavagem, certo? que é que a gente vai testar aqui a placa de potência na questão das programações. Podem ver que no monitor... Deixa eu colocar do lado aqui para a gente ver melhor. No monitor de atu-teste, está na opção pesada suja. Vamos ver se está aqui? Também está. Então, agora, mudando de opção aqui, ó, vai mudar também no monitor. Jeans. Rápido, 19 minutos. Edredon. Tênis. Cama e banho, certo, né? Então, vamos às outras opções agora. A próxima opção é normal. Depois, delicado. Depois, roupas pretas. Depois, coloridas. Depois, brancas. Depois, tira manchas. E chegamos na última opção que a gente começou a testar. Então, quer dizer que as programações, né? Que a placa está fazendo aqui, de acordo com os nomes dos programas de lavagem, está funcionando corretamente, certo? Então, vamos ver se tem mais alguma opção? É, essa opção aqui é um pouco interessante. Pressostato, máquina vazia. Nesse caso aqui, amigos, tem dois testes para a gente fazer. Só vou voltar aqui para não forçar a válvula, certo? O que acontece? Se não é opção de pressostato, você teria que ligar a mangueira na máquina para encher. Ou seja, assim que atingir o nível, aí sim iria começar a bater, tá? Esse aqui é o teste do pressostato. Então, você teria que colocar no nível 1, iria encher de água e iria funcionar normal. Depois, o nível 2, nível 3 e nível 4. Que é cada um aqui, ó. Mas, amigos, eu tenho um ensinamento para vocês nesse vídeo. Você não vai precisar encher a máquina para fazer esse teste. Amigo, eu falei para vocês que vocês não vão precisar encher a máquina. Por quê? Porque aqui nós temos a mangueirinha de pressostato, certo? Isso aqui é a mangueirinha que vai ali na almofada de ar, naquela pecinha lá, certo? Que identifica o nível de água. O que você vai fazer? Você vai usar o apoio de uma seringa ou você vai colocar uma mangueira nova. Essa aqui é uma mangueira nova, tá? Você vai colocar uma mangueira nova no pressostato e fazer o teste assoprando mesmo, tá? Que é o jeito que eu vou fazer aqui. Ficam vendo. Eu vou assoprar ali e depois que eu assoprar, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou fechar ela para ver se vai agitar normal. Então, deixa eu colocar na opção. Olha lá. Está fazendo o barulho da válvula. Por quê? Está identificando que está enchendo de água, mas eu vou fazer o teste direto, tá? Vamos ver. Olha lá. Nível atingido, tá? Então, amigos, na verdade, nesse teste aqui não vai bater. É só para testar o pressostato, tá bom? Pode ver que eu estou segurando aqui, ó. Agora eu vou soltar, né? Vou soltar aqui onde eu estou prendendo e vai aparecer que o nível não foi atingido. Olha, a máquina vazia. A válvula está fazendo barulho mesmo que eu estivesse enchendo. Vou fazer mais uma vez, tá? Deixa eu assoprar aqui. Pronto. Nível atingido. Vocês viram quando eu assopro que faz um barulho aqui em cima? Esse barulho do pressostato, né? Que atingiu o nível. Aí sim, a placa ia mandar informação para o motor começar a lavar a roupa, certo? Então, é isso aí. Esse aqui é um teste bem legal de fazer, né? Bem legal porque esse aparelho aqui é muito bom. Nossa, é muito bom. Esse aqui tem ajudado muito nós técnicos. Agora, amigos, tem mais uma opção aqui. A próxima opção é a opção de teclas. Ah, aí sim. Agora a gente vai estar testando a placa interface. Só para vocês entenderem o que tem nessa máquina aqui, ó. Tá? Aqui é o pressostato que eu acabei de falar para vocês. Aqui temos a placa de potência e aqui temos a placa interface, tá? Então, como está aqui na opção teclas, é essas cinco teclas que tem aqui, tá? A tecla de avançar etapa, a ligue e desligue, etc. Assim que eu apertar uma tecla aqui, vai mostrar aqui no visor do monitor, certo? Ó, eu vou apertar a tecla de avançar etapa. Tá vendo que apareceu ali? Ou seja, identifica-se que está trabalhando corretamente essa opção. Agora liga e desliga. Também. Agora dupla enxágue. Agora turbo secagem. Agora, acho que é economia aqui. Olha lá, economia, certinho. Então, quer dizer que a placa interface está trabalhando corretamente também, tá? Porque a partir do momento que eu aperto a função que ela tem, ela realmente está fazendo a função que eu apertei, tá? Porque pode ser que eu apertaria esse botão e daria outra opção, tá? Então, eu queria dizer que a sua placa interface estava ruim, tá bom? Então, amigos, qualquer peça que eu testei aqui com o monitor, vamos dizer, vamos dizer do pressostat. Se eu assoprar lá e ainda mostrar que a máquina está enchendo, quer dizer que o pressostat está ruim, tá bom? Então, é isso aí. Ou tem algum furo na mangueirinha, ou algum furo no pressostat, tá? Então, não tem segredo, tá bom? Não tem segredo. Conforme eu for pegando outros modelos da Electrolux que têm essa função, eu também estarei testando junto com vocês pelo monitor de autotestes, ok? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo, ok? Se porventura ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E como eu acabei de falar, assim que eu pegar mais modelos de máquina que a gente pode usar o monitor de autoteste, tá? Estarei fazendo mais vídeos para explicar para vocês como usa ele em cada máquina. Não tem segredo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá joia? Então, até o próximo vídeo, se Deus permitir.